Cadê o papai? O papai tá descendo, ela vai tomando boi. Como é que fala com a mamãe? Como é que fala com a mamãe? Como que fala com a mamãe? Olha a Liz. Olha a Liz. Pede bem sua mamãe. Deixa e abençoe. Como é que fala com a mamãe? Tá aí sim. Deixa e abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Qual que é o dilema, Dadá? Gente, quando nós chegamos aqui, todo mundo alegre e eu foda. Agora tá saindo todo mundo com ojo. Primeiro dia é super animado, meu filho. Aí terceiro dia já tá todo mundo na ressaca. Ah, mas ainda animado, que se eu ficasse mais aqui uns cinco dias, pra mim ia ser incrível. Mas tem que ir embora, né? Vovó e vovô foram embora, dá tchau. Dá tchau. Fala assim, já, já eu tô aí, vovô e vovó. Mamãe, mamãe, mamãe. Tchau. Ai, bonitinho. Dá tchau, Floplo. Tchau. Ah, mamãe, vocês são lindas. Tchau. Vocês são lindas. Tchau, tchau. E tchau. Tchau, foi embora já, você tá querendo ir. Bom dia, flor do... Eita. Bom dia, peço. Tito, Tito. Ah? Tito. Como assim? Tem que sentar, Flopo. Tem que sentar pra descer, Flopo. Parabéns, você conseguiu. Você conseguiu. É amor, gente. É muito amor. É muito amor. Não precisa chorar, irmãe, tá só abraçando. Aí. Ah, não, mas agora tem que trocar. Trocar, meu carro já tá lá no avião. Minha mamãe já tá lá no avião. Pelo amor de Deus, Celia. Só dá uma lavadinha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O menino de rua, sua morada é o gueto. O felido na favela sabe com o seu respeito. O cheiro do tramo, bate a gelada. O que? 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 Faz cara de triste. Feliz. Brava. Bora, galera. Partiu Goiânia. Chegando lá, volta lá com vocês. Que Deus nos acompanhe, tá bom? Beijo. Ela já tá de volta. Um, dois, três e... Bebita. Ah, você quer comer? Hoje é a mocinha na casa da Poli do Léo. Que delícia. Nossa senhora, vou comer três vezes hoje. Relamos Boiânia na sogra e no sogro. Partiu casa, né? Tirou o cochilo, amor? Eu acho, hein? Tirou o cochilo, Fofô? Já estamos aqui deitados. Na verdade, eu deitada. O Zé Filho tá vindo a deitar. Escovar o dente ali, né? Vamos tirar o cochilinho. Você não vai, não? Já escovei. Eu já tô aqui de volta, tá? Não desistam de mim. Peraí. Acordei. Caraca, dormi. Gostoso demais. Pelo amor de Deus. A Tota gosta muito do Homem-Aranha, né, Tota? E do Batman. Ela ama, gente, ó. Né? Minha aranha. Como é que a Homem-Aranha faz? Faz pro pessoal. Faz assim, ó. Psss. 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 E tô indo fazer uma caminhada agora porque hoje eu não fiz nada além de comer e dormir. E eu tava merecendo isso, sabe? Então vamos de caminhada. Eu quero que comece a chover com a gente no meio da caminhada. Não, e tá com a própria cara da chuva. O Rodrigo hoje, piloto, falou que ia chover hoje à tarde. Bom, você sabe o que vai acontecer, né? Muitos xingos. Nossa senhora, não vai nada. Foi. De hoje foi. Nossa, como a casa tá animada, gente. Que animação. Uau. Mas deve ter subido. Galera muito animada, graças a Deus. E agora eu vou tomar um banho porque eu vou fazer unha porque minha unha já tá o cocô do passarinho, literalmente. E eu quero pedir sugestões de cores pra eu passar. Não pensei em nada ainda. Não sei, tô pra pensar em rosa. Mas agora veio minha cabeça vermelho. Não sei. Tem opções de cores aqui. Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Cadê os meus amores? Você tá aqui, amor Chegaram O Homem-Aranha e a Chapeuzinho Vermelho Ei, tira o bubuflo, tira Aí Manda beijo Manda beijo Vai, então tá bom A Chapeuzinho Vermelho O Chapeuzinho Vermelho, irmão É o Homem-Aranha e a Chapeuzinho Vermelho A outra mão, a outra mão Homem-Aranha e a Chapeuzinho Vermelho Né? Como é que a minha aranha faz? Aqui, ó Ai, meu Deus Olha aqui, Flo-Flo Tira o bubuflo Papata Papata Amor, amor Paciência Paciência não tá tendo Paciência não tá tendo Vai, piquem-pou Vai, piquem-pou Vai, piquem-pou Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Pega mais, pega mais. Pronto. É só chegar em casa que começa, gente. Tava demorando. Ficamos quatro dias em Mangaratiba. Bebeu os quatro dias. Chega em casa. Fala que tá passando mal. Não é ressaca não, né? Mas a ressaca bate depois mesmo. Tá, não tá? Na Mangaratiba. Tava ótima. É isso mesmo. Eu e o Casca de Bala, gostei. Só espero que eu não enjoe dessa cor. Pra quem tá falando que tá dura não e é grande, tá. Mas eu já falei um negócio com vocês. Eu fiz manutenção hoje porque eu diminuí. Tinha crescido, sabe? E muito grande não dá. Esse tamanho aqui tá dando. Mas maior que isso não dá não. Pode vir fedendo. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Fala, velho. Ok, tá filmando também. O que que você quer? Cheira aqui essa, cara. Olha os cheiros minhas roupas, cara. Mas é porque é o seguinte. A joelita daí tá nisso. Não, tá não. É o seguinte. A máquina de lavar... Estragou. Estragou. Ela não tá centrifugando. Então, tá tendo que botar a roupa no varal pra depois colocar na máquina de secar. Então, por isso que tá dando esse cheiro. A gente tá lavando junto com a casinha da Diolinda, não? Tem condição, não. Porque ela foi lavada, tá? Tem muito tempo pra ela. Pois é, então é nessa agora. Cheira pra você ver. Não reclama demais, né? Tirar do vaso, velho. Tá muito ruim. Já estou aqui prontinha pra dormir. Pra tentar acordar cedo. Pra levar a totalice pra escola. E aí depois eu quero fazer um exercício. Quero... Tenho. Quero arrumar minha mala. Pra viajar. É... O que que acontece, galera? Eu tô fora de rotina, né? Tava viajando numa garativa. E aí quando eu viajo eu tenho um sério problema em continuar a rotina. E eu odeio isso. Porque eu tenho minha rotina certinha de tomar minhas vitaminas. De tomar meu colágeno. De tomar tudo. Sabe? Tipo uma rotina bacana. E quando eu viajo eu saio dela. E aí eu deixo de fazer tudo que eu faço. E eu fico mal por não fazer. Nossa, você tem que mudar isso. Urgente. E é isso. Uma boa noite pra vocês. Um bom com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco tô aqui de volta, se Deus quiser. Beijo. Tchau.